Robert Mueller põe Paul Manafort contra a parede. O ex-diretor do FBI acusa Manafort de pagar a políticos europeus para exercer a influência a favor do governo pró-russo da Ucrânia entre 2012 e 2013. O documento, revelado por Mueller esta sexta-feira, acusou o ex-diretor da campanha de Donald Trump de estabelecer ligações com um grupo de supostos analistas independentes que na verdade seriam agentes políticos com influência no meio. Manafort terá exercido influência também em território norte-americano e usado contas offshore para efetuar os pagamentos, pagamentos que serão ultrapassados os 2 milhões de euros. No mesmo barco está Rick Gates, braço direito de Manafort, na campanha de Donald Trump, enfrenta os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.